Sempre confortável e versátil, o tênis é o estilo de sapato que se adequa desde aquela produção mais basicona até aquela mais fina. E se é pra falar de tênis, a gente fala da Coca-Cola Shoes, que é referência no assunto. O estilo jovem e vibrante da Coca-Cola já conquistou os nossos corações brasileiros. A marca tá super antenada em tudo que é tendência de moda e traz isso pros tênis. Dá uma olhada nesse aqui, cano médio, trazendo as cores da marca, deixa a produção bem descolada. O Animal Print é sucesso absoluto e vai continuar. Que tal juntar a estampa com a cor bem alegre do verão? Olha esse tênis aqui, laranja, com a texturinha de onça. E se é pra dar vida e cor às nossas produções, que tal esse verde aqui de couro? Esse tá irrecusável, né? Ele traz pros nossos pés o destaque que eles merecem. É isso, gente. Continuem a sessão do nosso blog. Se inscrevam também no nosso canal pra receber todas as nossas atualizações. E se você gostou dos tênis da Coca-Cola, procura lá na Esposento, que com certeza você vai encontrar. Semana que vem, eu vejo que tem volta. Até lá! Tchau!